Olha, como você tá mudada, não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Oi, amigos e megas, aqui é a Bia Herreiro Música E hoje eu vim aqui fazer uma coisa que vocês gostaram Vocês gostam muito que eu trouxe mais um reagindo pra esse canal E hoje eu vim fazer um parte 2 do reagindo ao namoro dos meus amigos Eu sei que você aí do outro lado gostou muito, né, desse tema Então já deixa aí o like, entendeu? Já se inscreve no canal Já comenta, já compartilha com todos os seus amigos E bora lá reagir a esses casais, gente O primeiro casal que eu vim reagir é um casal que ele é até que recente, assim Ele não é tão velho, esse casal Que é do Luiz e da Cíntia Eu não sei como é que é o nome do Chipper Cintis Lu, Cíntia Não sei Não sei, gente, você aí que sabe o Chipper deles Deixa aí nos comentários, tá? Porque eu quero saber que eu tô bem curiosa Mas, cara, eu acho Sabera que eu acho que eles são um casal muito fofo? Meu, tem um vídeo deles, ó Eu vou colocar aqui Tem um vídeo deles que eu acho muito fofo Meu, esse vídeo Se preparem, tá? Segura o coração Se você já tá naquela bege por causa de boy Você vai chorar Tenho certeza absoluta Então, vamos lá Que beijão de cinema Nossa, gente Pra você ter uma ideia Faz tanto Faz TANTO Tempo que eu não beijo Que assim Eu acho que eu já posso ser considerada BV De novo Próximo casal que eu vou reagir É um casal, gente Que é um casal que Que acaba a bateria do celular O próximo casal que eu vou reagir É um casal que eu acho muito fofo E, aliás, inclusive Eu já segurei vela pra esse casal Caso você não me siga no Insta Me segue lá Que a foto tá lá no meu perfil Que é o JP Mota e a Nanda Gente, eu acho eles um casal muito fofo, sabia? Tipo, sei lá Eu acho Meu, tipo, muito eles Não sei porquê Tipo, eles Sei lá, mano Eles combinam Eles são mó bonitinhos Assim, juntos Tipo Não sei Vocês shippam? Deixa aí embaixo Se vocês shippam Tipo O nome eu acho que do shipp Era Jhonanda Acho que é Jhonanda Se eu não me engano É Jhonanda Se não for Jhonanda Me corrijam aqui nos comentários Mas, gente Eu shippo muito eles Eu não sei Eu acho que eles Completam, sabe? Tipo, os dois são super quietinhos Assim Sei lá, mano Não sei explicar mais Eu shippo muito O próximo casal É um casal que, cara Eu já convivi um tempinho, né? Com esse casal E eu diria, assim Que eles São muito fofos Tipo, muito Muito, 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 muito Que é a Laura Schadeck E o Luca Pérez Gente, só que esse vídeo aqui Se prepara Que vocês vão ficar arrepiados Na, 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 na Na, 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 na Yeah You are the music in me You know the words Once upon a time Make you listen There's some reason When you dream There's a chance We'll find A little love Happy Ever After Your harmony Demand Dives I'm going Inside my head Single voice Above the noise Nice! Ela vai cantar muito bem When I hear my favorite song I know when we belong Oh, you are the music in me When it's living in all of us And this bride is here because Gente, eu não preciso de De a boy pra cantar comigo E nem é porque eu não tenho, tá? Meu, eu aplaudo a Laura Schadeck De verdade Sério, esse casal Não basta ser só um casal Tipo, bonito E tipo Sabe? Eles ainda cantam Tipo Eu ouvindo eles cantarem Me lembro o Troy e a Gabriela Né, gente? Obviamente Tipo, sei lá Eu acho que eles são Um casal perfeito Eu viajei já com eles E tipo É muito fofo Sério Eles são muito fofos O próximo casal É um casal, gente Que eu descobri há pouco tempo Ele, sabia? Que é a Dani Kekia E o namorado dela Que eu acho que o nome dele É Breno Se eu não me engano E gente Lembrem Lembrem da Dani Que ela era pequenininha Ela Ela tinha uma carinha Muito fofo de neném E Hoje em dia Ela tá namorando E eu não Tipo, nessa foto aqui Que vocês podem ver Dá até pra ver Que ela é tipo Bem pequenininha Eu acho que ela é menor que eu E quem me conhece Sabe que eu sou bem pequena Gente Olha Olha que Que lindos Eles são muito fofos Sério Tipo Eu comecei a competir Esse casal Faz pouco tempo Mas Olha isso Eles já completaram Dois meses De namoro E eles são muito fofos Cara E Alguns Dão sorte na vida E outros Uns nasceram pra namorar ela Porque também Com a graça De ser um casal E não ter uma vela Pra iluminar o relacionamento Não tem, gente Eu faço esse favor Pra todos os casais A vida Deus quis desse jeito Cupido olhou pra mim E falou assim Você merece seguir carreira solo É, gente Tipo Uns nasceram pra namorar E outros nasceram pra Tipo Só segurar a vela mesmo Viu? Até eu fui tentar apagar a vela E ela não apagou De tão forte que ela tá Sério A gente precisava Alguma pessoa Pra vir apagar essa vela Porque, ó Inapagável Ai, meu Deus Eu vou morrer sozinho Apagou O próximo casal É um casal que eu Eu vou até reagir ele em pé Porque é um casal Gente, esse casal É um casalzão Que não tem nenhum Jade Picom E João Guilherme Eu não tenho palavras Pra escrever esse casal Pra mim É o melhor casal Do universo Da paz Da Tepa Porque, gente Eles são, tipo Mano, perfeitos O João Guilherme é lindo A Jade Picom É linda E, tipo, eles se juntam E ele é, tipo, um casal De pura beleza Entendeu? Sabe? Tipo, o Titia Luara Que é o casal da fofura Então, eles são casal Então, eles são casal da beleza O filho deles Pelo amor de Deus Se um dia eles tiverem um filho Eu vou querer conhecer o filho deles Porque vai ser pura beleza Sério, se um dia eu segurar vela Pra esse casal Não vai ser nem vela Vou ser, tipo, a fogueira de São João Sabe? A fogueira da festa junina Então vai ser eu Perto desse casal Porque Que casalzão Falando de fogueira de festa junina Peraí Gente, o centro da festa junina Que é o centro Antônio Ele é considerado O centro casal inteiro Alguém sabe o Insta dele? Deixa aqui nos comentários Pra eu trocar uma ideia com ele Será que ele faz permuta? Sei lá, né? Porque eu tô precisando Tô precisando de uma consulta com ele, né? Gente, muita gente, tipo Faz oração, assim Essas coisas, né? Pra o centro Antônio Que é o centro casal inteiro E, assim Se alguém souber alguma Deixa aí nos comentários Mandar lá numa direct do Insta Porque eu tô precisando Urgente E pra finalizar É um vídeo que nem eu acreditei Quando eu vi Eu vou passar Depois eu comento sobre Porque Eu me recuso falar assim Sem a gente assistir antes Eu vou dizer Você tá namorando? Quase Quase? Sim Com quem? Vai ser ela? Sim Até o Leopoldinho Tá quase namorando, pô Não, eu não tô acreditando Gente, sério Leopoldinho Ele é menor que meu irmão Ele é menor que o Pablo E ele já tá quase namorando E eu não Como que isso é possível? Não dá pra Cristian, sério O Leopoldinho Cara, daqui a pouco No próximo vídeo vai ser Reagir ao namoro do Leopoldinho Porque Ai, esse mundo tá perdido Sério Na idade do Leopoldinho Você acha que eu queria saber De namorado? Tava brincando Palaçada, né? Esse mundo de hoje em dia Tá perdido Bom, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever aí no meu canal Comentar Compartilhar com seus amigos Me segue nas minhas redes sociais Que lá eu posto coisa todos os dias E tudo mais E é isso Obrigada por assistir no vídeo Até aqui Beijos